Não sei o que faço, a minha vida é uma luta sem fim Me sinto no espaço, o tempo todo a procura de mim Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não sei o que faço, se volto agora ou continuo a seguir Eu sinto o cansaço, e já não sei se vale a pena existir Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada, já me perdi na estrada Já não procuro carinho, me acostumei na caminhada sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Há dias na vida, que a gente pensa que não vai conseguir Que é bem melhor deixar de tudo e fugir Que outro mundo tudo vai resolver Não creio em mais nada, que a gente pensa que não vai conseguir Sozinho A vida toda só pisei em espinho Já descobri que meu destino é sofrer Não creio em mais nada, que a gente pensa que não vai conseguir